Olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço a todos vocês trago agora um conteúdo bacana vou fazer um vídeo bem detalhado vai ser um pouco longo e nem vou acelerar não vou fazer muito corte quero fazer um vídeo para aquelas pessoas que vê esse conteúdo e por acaso se interessar em copiar isso que eu vou fazer agora vou passar todas as dicas medidas vai presta bem atenção no vídeo se caso tiver dúvida volta o vídeo novamente assista o vídeo com carinho que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua ferramenta tá bom então vamos lá para o passo a passo vou passar aqui só bem detalhado vamos lá olha só minha gente isso aqui vai ser uma forma de bloco aqui gente a gente deixou aqui com 39 por 13,5 primeiro passo aqui você vai comprar uma chapa ou então vai fazer uma chapa chapa de 19 essa chapa aqui vai ser 19 de altura por 53 aqui nós temos 39,5 quando virar para essa parte aqui vai dar 53,5 então você vai precisar de duas chapas duas chapas dessa aqui de 19 por 53,5 aqui aqui você vai dobrar vai fazer um L outro L aqui vai soldar aqui na ponta e vai soldar aqui ou então se você tiver a chapa você fazer o quadrado fica muito bom esse quadrado vai ficar que nem eu falei vai ficar aqui tá 39,5 de fora e 14 por fora entendeu por dentro ele dá ele vai dar certinho 13,5 e por dentro aqui 39,5 e por dentro aqui 39,5 é isso aí então vamos lá depois você vai cortar que nem por exemplo aqui ó você vai cortar uma chapa de ferro e vai soldar aqui do lado rentinho que vai ficar nisso aqui ó essa aqui essa chapinha de ferro aqui ela é uma chapa de ferro ela é deixa eu ver aqui quantos milímetros que é aqui de ferro aqui ela é 3 milímetros 3 milímetros de grossura deixa eu ver por 2,5 de largura porém você vai por aqui você achar melhor que você tiver aí se quiser por um pouco mais forte pode por aqui ó que nem essa aqui essa aqui é um pouco mais forte esse aqui eu já eu já soldei aí depois você vai fazer aqui ó vai fazer esse cachotezinho aqui você vai por aqui certinho você vai por não sei se vocês vão ver direitinho porque não um você não pôr com uma foguinha uma foguinha de meio centímetro não pode pôr muito colado nessa parte de baixo aqui ó se pôr muito colado na hora que você for encaixar fica ruim também não deixe muito folgado entendeu então aqui é isso aqui aí gente depois você vai fazer você tá vendo aqui ó depois você vai por aqui e você vai soldar essa chapinha aqui de fora ó só aí fez esse cachotinho aqui ó fez esse cachotinho aqui porque aqui é onde você vai fazer os cubos aqui eu peguei uma chapa já um pouco essa chapa aqui eu tinha calculado para fazer uma canaleta não deu muito certo eu voltei e fiz aqui Então aqui, olha só Então aqui, eu vou precisar de 12 chapinhas dessas Uma chapinha aqui, eu tenho outro vídeo Que eu acho que é outra medida, eu nem fui ver Mas aqui eu calculei outra medidinha Pra vocês verem Aqui tá dando 8,5 a parte de cima E 9,5 a parte de baixo Porque quando eu colocar essa chapa aqui Que eu vou colar, 3 cubinhos aqui Essa parte de cima tem que ficar menor do que a parte de baixo Porque quando for saindo Essa parte aqui que tá numa estreita Vai livrando, fogando dentro do bloco Pra não quebrar Então eu vou pegar 12 partes dessa daqui Acompanho o vídeo Aí depois eu vou pôr aqui dentro A outra eu fiz de outro jeito Essa aqui eu vou pôr aqui dentro E vou fazer aqui a demarcação Bonitinha aqui Eu vou fazer assim Vou pôr os cubos aqui dentro Já prontinho Aí eu vou dividir esses cubos Esses cubos aqui são 3 cubos Se você quiser fazer só 2 cubos mais largos também dá Esse bloco aqui são 3 cubos Então essa parte aqui já está pronta E depois Esses cabinhos aqui É até de outra ferramenta Esses cabinhos aqui é de outra ferramenta Então eu vou colar um aqui Um cabinho aqui Um cabinho aqui Aqui assim Vou colar um cabinho aqui E outro aqui Pra poder Como eu falei Vou colar um cabinho aqui E outro aqui Pra quando eu for puxar A gente puxar esse em primeiro Pra depois puxar o outro Então vamos aí acompanhando Então aqui o que é que eu fiz Aqui Eu Foi isso aqui Eu fiz aqui uma matriz Fiz aqui uma matriz Aqui foi fácil Aqui em cima dessa chapa Eu fui pegando essa matriz aqui E fui só riscando com o lápis Risquei com o lápis aqui Depois eu Virei aqui Ao contrário Já fui riscando aqui Usando o próprio risco Depois Virei o contrário Sempre assim Porque ele é um pouco diagonal E fui fazendo assim Então aqui essa chapinha aqui Eu consegui Uma, duas, três, quatro Oito chapinhas Essa chapinha aqui vai ser menor Essa chapinha aqui Vai ficar com Dezessete Essa chapinha Ela é dezessete Por Oito e meio E Nove Ó Dezessete Ela é dezessete Oito e meio Nove e meio E oito e meio aqui em cima Vai ficar um pouco afirma Então eu vou cortar aqui E já já Nós voltamos O passo a passo Olha só meus amigos Use Abafador Quando for cortar Use óculos Use gruva Máscara Aqui gente Nós vamos usar também O avental Se proteica Tá bom Olha só Então aqui Eu já Cortei aqui Como eu falei Agora eu vou Lixar eles E vou Organizar Tudo bonitinho Olha só Muito cuidado Quando for Devar com isso aqui Zé você faz Pra vender Não Não faço Por que? Porque o material Que eu uso É muito caro Não Confessa Olha só Então aqui a gente pegou Quatro chapinhas Fez isso aqui Aqui ó Aqui a gente mediu Nove e meio De dentro A dentro E aqui também Nove e meio De dentro A dentro Aqui No outro lado Deu Oito e meio De dentro A dentro E aqui Também Oito e meio De dentro A dentro Então Fizemos aqui Esse cone Vamos fazer Os quatro cones Essa parte aqui A gente não fecha Essa parte aqui Após eu pôr em cima Da chapa Do fundo lá Os três cones Vou regular Quando tiver prontinho Os cones Olha Depois de tudo pronto É que eu vou vir Com a chapinha Vou cortar aqui Também certinho Vou soldar E aqui eu vou Aqui eu vou soldando Eu vou cortando Eu corto aqui certinho Soldo uma parte Depois encaixo E faço a outra Olha só gente Então aqui a gente Já terminou Os cubos aqui Agora chegou a hora Da regulagem Essa regulagem Vai ser assim A medida que ficar Aqui Tem que ficar Desse outro lado Também Tanto embaixo Como em cima Aqui nós vemos Essa largura Aqui também No meio A largura que ficar Aqui Nesse vão aqui Também tem que ficar Aqui nesses dois vão Aqui embaixo Também Então aqui A gente vai perceber Que está Em falso Aqui nós vamos ter que Olha só meus amigos Como eu mostrei Aqui a caixa A gente deixa Aqui uma Afoguinha Em toda a lateral Para não dar trabalho Na hora de fazer o bloco Não encaixar Desencaixar E aqui Os cubos Já estão montados A gente está Em fase De acabamento Olha E primeiramente Eu tenho que regular Todinho Para mim ver Se os cubos Estão certo Então Essas duas laterais Aqui Eu vou ter que deixar Três centímetros Porque ainda vai A guarnição Aqui Daqui ainda Ainda vai A guarnição aqui E ainda vai A guarnição Aqui desse outro lado Aqui no meio Vou deixar mais estreito Então eu vou deixar Aqui Três centímetros Aqui E Três centímetros Aqui Aqui para o meio Eu peguei Uma madeirinha De Um e meio E ele vai Lá embaixo Vai regular Lá embaixo A madeirinha A largura Que ficar Nessa aqui Também vai ficar Nesse vão Esses dois vão Tem que ficar A mesma largura E lembrando Vamos tentar Regular Aquele vão Lá embaixo Também Nesse caso Aqui Peguei Um ferrinho Com três centímetros Então Esse ferrinho Vai servir Para as laterais Então Eu vou Regular Certinho Aqui Vou até Embaixo Embaixo É que tem que Ficar Com três centímetros Na parte Debaixo Todinha Então Aqui Eu regulei Então Aqui Eu vou ter Que marcar Depois Com esses Três centímetros Aqui Do outro lado Do mesmo Jeito Aqui Três centímetros Aqui E três Aqui Deixando Certinho Três centímetros Nesses dois Do meio Vai ficar Essa madeirinha Que eu falei Lá embaixo Vai ficar Com um centímetro E meio Aí você vai Regular Se sobrar Um pouquinho Você regula Mais Mais Esses As laterais Com três centímetros E esse outro Com três centímetros É muito importante Essa medida Aqui Você vai Regular Certinho Aqui Dois e meio Dois e meio Aqui E do outro lado Também Deu dois e meio Então Isso é muito importante Essa regulagem Dois e meio Nessa lateral Aqui E dois e meio Nessa lateral Aqui Três aqui Três do outro lado E aqui Você vai Regular Você vai Dividir Essa parte Com essa Não tem o que fazer Você tem que dividir No meu caso Aqui Deu Um e meio Vígula Um Pois então Aqui Agora Com muito Cuidado Você vai Fazer Isso aqui Você vai Tirar Sem bater Nos cubos E aqui Agora Você vai Fazer Isso aqui Você vai Apertar Aqui E você Vai Riscar Aqui Riscar Aqui Todo Dizendo Aqui Riscar Aqui Para você Não perder Mais Riscar Com a canetinha Ou com o lápis O que você Achar melhor Que se tiver Em mão Sendo que Riscar Aí vai Riscar Legal Aqui Aí vai Riscar Legal Todinha Pois então Meus amigos Aqui A gente Lixamos Para tirar Esse canto Depois Passamos Uma lixa Para arrumar E aqui A gente Tirou Um centímetro De cada canto De todos os cubos Porque agora A gente Vai regular Aqui Vai soldar Após a solda Que a gente Vai fazer Esse fechamento Aqui Por que? Porque a gente Vai usar Esse detalhe Aqui Para soldar A gente Tem que usar O eletrodo Aqui dentro Para soldar Primeiro no meu caso Aí após soldar Bonitinho É que eu vou Fazer Essa curva Aqui E vamos fechar Aqui Essa parte De cima Olha só Eu aqui Dei sorte Que eu arrumei Uma chapa de ferro De uma chave Que deu certinho Que deu certinho Então aqui Eu vou Ajustar Aqui E aqui Por esse lado Aqui Eu vou Ajustar Por esse aqui Então esse aqui Vai ser o meu O gabarito Dos dois cubos Lateral Então Regula aqui E aqui E eu posso Soldar Hoje então meus amigos Terminamos aqui Aqui nós Bem forte Aqui nós Viemos com a trena A gente regulou Lá Aqui Também Regulamos aqui Também Certinho Essa medida Aqui do lado Do outro Ficou tudo Retinho Bonitinho Retinho Aqui Aqui a gente A mesma medida Que a gente Colocou Aqui Aqui A mesma medida Aqui Também Foi aqui Também Lá Também Do mesmo jeito Aqui a gente Mediu Aqui E lá Também E a gente Deixou aqui Agora a gente Vai entortar Um pouquinho Isso aqui Pra poder Fazer um Tipo Tipo Que redondo Baluado Aqui Pra na hora De encher O bloco Se for quadrado A outra Que eu fiz É quadrada Mas Ela dá Um Tipo Que cola Porque No que é Quadrado Não tem Esse canto Aqui Então a gente Vai fazer Redondo Pra facilitar A gente Trabalhar Lembrando Essas paredes Aqui Que eu estou Fazendo Fiz um Um pouquinho Mais larga Pra dar Um bloco Mais resistente Aqui Eu vou Pegando Aqui E vou Devagarinho Entortando Aqui Essa Vou fechando Devagarinho Depois Eu vou Vim Pra essa Aqui Sempre Sempre Com cuidado Pegando Um meio Centímetro Alicate Alicate Também Dá Alicate Também Dá É até Melhor Um pouquinho Alicate Vou Vou Puxar Aqui Até Fazer Isso Aqui Olha É mais ou menos Isso Aqui Meio Arredondado A solda Que cair daqui Não vai pegar Na chapa Debaixo Onde vai o bloco Entortou Aqui E é quem está Soldando Tudo Aqui Agora Falta Só fazer A chapinha Daqui E aqui Gente É só Dar um leve Pinho de solda Aqui Olha só meus amigos, finalizamos, colocamos areia para a sola não cair lá dentro, e aqui ó, ficou um pouco marcado que a gente colocou chapinha, até fechar. Agora aqui nós vamos pôr aqui ó, agora esses cabos aqui ó, olha só, colocamos aqui o primeiro um pouco inclinado para cima, para não ficar rente com o chão, na hora que a gente for pegar aqui ó, tem um espaço aqui, vai ficar dois dedos do chão aqui ó, do lado e do outro ó, então você pega, agora aqui eu vou pôr, a forma aqui, e eu vou pôr o outro, para ficar um dedo entre um e outro, para ficar reto, para quando a gente for pegar, ficar pertinho, para a gente pegar com a mão aqui ó, uma mão aqui embaixo, e o dedo polegar, segurado no de cima, para apertar no outro, para poder carregar. Todo peso vai ser, nesse braço aqui, aqui em cima, vou pôr um braço de ferro aqui ó, cortei certinho aqui o ferro, porque, esse ferrinho aqui, vai servir só para puxar a forma, então pode ser fininho, olha só, Então, vou colocar aqui um ferrinho, vou deixar aqui um dedo só de um para o outro, porque nós vamos carregar assim ó, quando for carregar, então vou deixar aqui um dedo aqui certinho, quando for soldar, nessa posição aqui, aí eu vou soldar aqui embaixo, para poder ficar mais firme. Olha só, então vem aqui ó, para carregar é assim, pego os dois, para retirar, eu pego assim ó, aqui nesse bracinho aqui, coloquei, para carregar eu pego aqui nos dois, Olha só, maravilha né, bom, agora tudo pronto, eu tenho que fazer, essa parte aqui ó, onde vai fazer o dragãozinho, para pôr a massa, num e no outro, então eu vou usar aqui uma chapa, uma chapa de certinho aqui, aí eu vou dobrar aqui ó, que é para ela ficar aqui, assim ó, ficar assim, que é para poder ficar o encaixe, então o que é que eu vou fazer, eu vou tirar aqui, Eu vou fazer isso aqui, olha só, regulei certinho aqui no meio, e é só vir aqui ó, risquinho aqui, que é aqui onde eu vou dobrar essa parte para dentro, e essa aqui para dentro, vai ficar como se fosse uma penaleta, lembrando, tem que ficar também, embaixo com 9,5 e em cima com 8,5, do mesmo jeito desse cubo aqui ó, aqui olha só, eu risquinho aqui ó, e aqui do risco para cá, Eu vou pôr o lápis, eu vou pôr o lápis, porque eu quero deixar um centímetro, de dragãozinho, ó, um aqui, aí eu risquei aqui, aqui na risquinha aqui ó, Risquei certinho aqui, aí eu vou vir aqui, Vou tirar aqui, esse um centímetro, vai virar, para poder fazer o nosso dragãozinho, para nós, o espacinho para não encher de massa, aguarda aí que vocês vão ver, Olha só, esse aqui é o meio, que vai ficar igual ao cubo, esse aqui é a dobrinha, aqui eu passei um risco, fiz um risco aqui, e essa parte aqui vai sair ó, Então eu vou tirar essa parte aqui, e vai sair essa parte aqui também, vai ficar só um centímetro aqui, outro aqui, Aqui com a turquesa ó, a gente virou aqui ó, aí cortou até a metade ó, a gente virou aqui embaixo até daqui, Aqui também ó, não pode apartar, mas ó, deixa bem pertinho aqui, aí aqui você vai, E você vai pôr aqui ó, e vai bater aqui ó, Isso aqui, Olha só, Olha só, isso aqui não é obrigado a ficar no esquadro não, no que eu vou pôr aqui para bater ó, no que eu vou pôr bater aqui, ele vai ficar assim certo, ó, vai ficar assim, então ele vai ficar fora do esquadro aqui, e aqui do mesmo jeitinho ó, olha só, então aqui agora eu vou dar um fio de solda por aqui, e outro por aqui, porque eu cortei aqui, e agora eu vou passar a lixadeira para chanfrar, e aqui vou colar lá na base, lá que vocês vão ver daqui a pouco. Isso aqui ó, isso aqui ó, isso aqui ó, ele vai rentinho aqui, ou você solda aqui por dentro, ou então põe dois parafusos, para você remover quando você quiser, se caso você quiser essa forma aqui, para usar para fazer canaleta, você retira, Se caso você quiser só para bloco, você solda aqui permanente, primeiramente eu fiz esses dois buracos aqui, depois eu encostei essa chapinha aqui, Regulei certinho e marquei, aí depois disso eu soldei esses dois parafusos aqui ó, soldei esses dois parafusos aqui, para depois eu vim encaixar, aí eu vou vim aqui ó, é só encaixar aqui a pecinha aqui, vim com a porca, E parafusar aqui ó, e parafusar aqui ó, os dois parafusos, do jeito que tá aqui, esse outro é de lá, do mesmo jeitinho, eu vou pôr aqui ó, e vou regular aqui, Ó, uma vez apertou ó, fica show de bola, aqui você vai regular certinho aqui ó, e vai apertar com a chave aqui, aqui embaixo, Agora aqui ó, eu peguei uma chapa velha aí ó, e a gente tem aqui a tampa, para segurar o bloco, tudo batalhão reciclado aí ó, quase tudo reciclado aqui, Pois então meus amigos, terminamos a forma, ficou legal, a tampinha feita, tudo bonitinho, agora vamos fazer o teste, vamos fazer massa, e vamos ver se o bloco sai legal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o primeiro, hein? Esse é o primeiro, hein? Opa! Olha só gente, primeiro tentativo, olha só aqui ó, Essa aqui ficou muito boa, hein? O bloco ficou bem forte, vocês viram? Aqui tem esse degrauzinho aqui ó, quando encostar um no outro, aí vai ficar esse espacinho para pôr a massa aqui ó, tanto do lado como do outro. E aí . . . Olha só, gente. Ficou bem legal, maravilha mesmo. Aqui ficou bem robusta as paredes. Se você quiser, você pode aumentar mais um pouquinho os cubos para ficar mais estreitinho. Tá bom? Olha só, após a secais, a gente chegou, virou ele aqui e ele ficou aqui esse vão que cabe uma mão. Mais ou menos de 2,5 cm para você pôr a massa. Isso aqui vai dar um chumamento bem legal, um travamento, né? Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os demais vídeos. Também deixar o seu like, isso é muito importante. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.